Este caminhão com uma carga de madeira extraídas de uma área no bairro Frarom, em Pato Branco, foi apreendido pela Polícia Militar. Três homens estavam no local retirando a madeira do corte, que a princípio não tinha autorização ambiental. O proprietário do imóvel disse que não tinha autorizado a retirada da madeira. Segundo a Polícia Militar, o proprietário da área e os homens que estavam retirando a madeira foram conduzidos à 5ª SDP para apurar o possível crime ambiental e furto de madeira. O proprietário falou que havia alguns indivíduos retirando madeira de sua propriedade sem autorização. A equipe policial militar deslocou até o local e conversou com os três rapazes que estavam no local com as madeiras. E eles relataram que tinha autorização para retirar, porém as informações não batiam. Então, diante disso, a Polícia Militar trouxe as partes aqui ao 3º Batalhão para maiores esclarecimentos e, posteriormente, eles serão encaminhados à 5ª SDP. Por hora, um relata que madeira é madeira de lei, o outro diz que é madeira para lenha. Porém, o caminhão ali, o motorista, não estava transportando o DOF, que é o documento, para transporte de madeira. Ele não possuía também essa documentação. Então, vai ser, provavelmente, abrido um inquérito para investigar essa situação.